O PEDASSO O PEDASSO também tem sentimentos e faz som de merda nos maus momentos Chora como um homem às vezes rios de raiva quando percebe que só tem um pai Banda de relos, mais mitra que um primo e já está este filho Em certo vídeo, está feio, gordo, deixou crescer o bigode e o seu suzeiro é a orelha do pacote Tranquilo, como os gatos bem baixos, não consegues matar, é como virar um gasto Isto é um som, olha B, então ele é brutal, pinças para todos e para o Natal Tu dás de armar, tu dás de armar 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 O PEDASSO também tem sentimentos mil e uma coisa que sente é que está a ficar surdo Será esta a sua última partida? Será esta a última rima da sua vida? Não, bro, ainda nem começou Eu vou falar aqui uma coisa que ele nunca te contou Os guardam pasta para droga, carros desportivos, ele tem um novo chão para aparelhos altifinals Tranquilo, como os gatos bem baixos, não consegues matar, é como virar um gasto Isto é um som, olha B, então ele é imortal, pinças para todos e para o Natal Tu dás de armar, tu dás de armar 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 Pisas para todos e bom Natal